Olá, tudo bem? Acabei de tomar aqui um cafezinho com bolo de milho e sentir no meu coração de trazer uma mensagem da Palavra de Deus para a tua vida. Aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9, diz o seguinte, Se você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. A Palavra bonita de Deus, quero te falar um pouquinho hoje a respeito da minha vida. Dia 6 de julho de 1990, eu me casei com Massimeia, minha querida esposa, e nós tínhamos sonhos, nós tínhamos algo na vida para construir, éramos jovens, eu estava com 28 anos, ela com 22 anos, e nós almejávamos muitas coisas na vida. E os dias foram passando, passaram alguns anos, exatamente 5 anos, quando nós desejamos então formar uma família. E fomos então aos médicos, e foi constatado que eu tinha uma esterilidade total, nunca poderia ter um filho na minha vida. Mas eu não desisto das coisas tão fáceis, principalmente porque eu conheço o Deus da minha vida. O Deus que me sustenta, o Deus que me ajuda, o Deus dos impossíveis, o Deus que sempre esteve presente na minha vida, na vida da minha família. E nós confiamos em Deus, nós buscamos o Senhor, oramos, as pessoas nos ajudaram também em oração, em intercessão. E um dia Deus me curou e nos presenteou com a Marissa. A Marissa hoje está com 24 anos, e passando um pouquinho depois do nascimento da Marissa, exatamente em torno de 3 anos, nasceu também o Micael, o Micael hoje está com 22 anos, e eles são presentes de Deus nas nossas vidas. E todos aqueles que souberam, que conheceram esse grande milagre de Deus nas nossas vidas, até hoje nos ajudam a glorificar esse Deus tão maravilhoso que nós temos. Eu quero dizer para você, nunca desista dos teus sonhos. Se você tem um sonho aí no teu coração, com certeza foi o Deus que te deu esse sonho, porque primeiramente ele nasceu no coração do Senhor teu Deus. A palavra ainda de Deus, no livro de Isaías 40, versículo 31, diz o seguinte, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, não desista, vá em frente. O Senhor é o teu Deus, o Deus da vitória. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.